E aí galera da Team Play TV, tamo aqui já dentro da Servos e aqui tamo com o Gaulês do meu lado, mas antes de mais nada a gente tá apreciando aqui a CPL de 2003, porque a Mega, a Servos tá lembrando um pouquinho, e aqui cê tá vendo o Team Noah contra Game Wise, não, agora sim galera, cê dando um foco aqui, 4 Kings Intel vs G3X Intel, e aí Gal, tá tipo aqui na Servos agora, bate uma nostalgia desse tempo que se jogava, o que que tá passando na sua cabeça agora como manager mesmo e vendo a parada aqui rolando na época de 2003, cara, quase 10 anos? É sempre bom, né, se relembrar, ter esse tipo de material, né, pra relembrar aí, tem uma jogada aí que eu acabei ganhando um X1 ali, ó, quem que é esse gritando ali agora? Sou eu, né? É o Alix? Quem que é esse aqui? É você, tava madrão, hein, Gaulês? Tava madrão, hein, cara? É, então, é sempre bom, né, cara, você relembrar assim, ver esses vídeos, e até tava comentando antes que a estrutura, até as cadeiras são parecidas, e tá bem legal o evento. Certo, e a saudade de jogar, cara, porque, pô, a gente tá aqui, eu falei pra você que Gal, vamos sentar aqui, vamos ver aquele vídeo lá, e cê falou, meu, tem um do G3X contra o 4 Kings, velho, e, meu, meio que é um pouco parecido, não tem a multidão, a gente tá aqui no pré-evento, né, mas dá vontade de jogar, ou, não, pés no chão, vamos cuidar na Coreia, qual que é aí o sentimento que cê tá sentindo agora? Não, vontade de jogar acho que sempre dá, né, mas é aquilo, assim, até acompanhando os treinos é difícil, hoje não tem condições, né, assim, o meu estilo de vida mudou pro quando eu tinha 25, 23, 20 anos, 18 anos, 15 anos, o seu estilo de vida vai mudando, né, então, o pessoal acha que não, mas a rotina de treino é muito puxada, o pessoal treinar todo dia, é o período da noite, então, muitas vezes agora, pô, tô namorando, moro com a minha namorada, tenho minha produtora, é difícil você conciliar, então, pô, quem acha que é fácil você ficar ali todo dia das 6, 7 da noite, até muitas vezes uma, duas da manhã treinando, não é fácil. Então, rapidinho, cortei, vai Faustão, todo mundo vai me enxergar, qual a diferença de 2003 pra 2011 aqui agora, qual que é a diferença, o que que mudou daqui pra, de 2003 pra 2011? Ah, eu acho que assim, hoje você sabe o que cê vai encontrar, né, hoje a globalização é muito maior, né, então, muitas vezes em 2003 a gente chegava numa CPL e cê não sabia muito do outro time, você não conhecia os jogadores, você tinha alguns sites, como a Soul Game, de que cê ia acabar puxando um replay, um demo de uma partida, mas hoje em dia não, hoje o time, não tem como um time chegar no campeonato e não saber o que que espera. Então, hoje cê consegue saber, a globalização é muito forte, cê consegue saber quais são os jogadores, quais que é a característica do time, o que que eles fazem, cê consegue estudar. E antigamente não, né, e hoje também você tem muito mais recurso, então até mesmo pra quem tá começando, hoje tem as escolinhas aí que todo mundo, os times tem, o... tem a escolinha do... da Games Academies, do GC, então acho que a diferença maior é essa. Vale a pena fazer isso aí, cara? Você acha que antigamente, se fosse adotado esse molde, teríamos mais talentos hoje em dia? Ah, eu faria, com certeza eu paro pra pensar nisso. Se eu, quando, quando, lá no começo, se eu tivesse um lugar onde tivesse os melhores do Brasil me ensinando, com certeza eu ia pegar esse atalho, hoje eu tenho a minha produtora e eu vejo isso muito com vídeo. Então, essa globalização é boa pra todo mundo, então hoje eu consigo, através da internet, entrar lá e ver o blog, ou ver um tutorial de um puta cinegrafista da Inglaterra, de um puta cinegrafista dos Estados Unidos, e aprender com o cara. Então ele te dá um atalho que ele demorou às vezes 10 anos, 5 anos pra aprender, e em 15 minutos ali você pega uma dica que você ia demorar muito, você nunca ia conseguir, né? Então acho que essa é a diferença pra tudo hoje, né? A gente viu um vídeo do DSN, que era do Finete, que recomendando a escolinha, então pra você que todo mundo pega e sempre pega e fala, meu Deus, o Gaules, o mestre das táticas, realmente faz uma diferença você receber um toque com a galera que é mais profissa mesmo. Eu acho que faz, com certeza, sim, faz a diferença. Eu acho que, sem dúvidas, eu penso assim, por mim, se eu tivesse, eu faria sem vergonha nenhuma, entendeu? Se na minha época tivesse algo do tipo, os melhores da época ali, dando toques e ensinando, por que não, né? E assim, é um custo que hoje você vai fazer uma aula de judô, você faz uma aula de natação, você faz uma aula de inglês, por que não fazer uma aula de CS, né? Eu acho que esse é seu hobby, se você gosta, se você quer levar pra frente, você tem que tá com profissionais, né? Voltando ao turno do tempo, e aqui, essa CPL aqui pra gente fechar, o que que valeu pra você essa CPL de 2003, que tem um dos vídeos do CS com mais visualizações do YouTube, que são 7, 8 milhões da final, que foi o SK contra o Noa, se eu não me engano. Cara, o que que você achou? O que que foi participar desse evento épico? Ah, eu acho que assim, a CPL era impressionante, porque você ia lá e ficava só uma semana e tinha BIOC, né? Então os times realmente levavam os computadores e você treinava. Pra quem não sabe o que que é BIOC, Gaules, todo mundo sempre pergunta, pô, BIOC, o que 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 é isso? Tem a BIOC da DreamHack, o que 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 é essa história? A tradução pro português seria, tipo, leve o seu próprio computador. Então você chega, eles têm um espaço pra você levar o computador desde jogador individual, que gosta de jogar, sei lá, um jogo StarCraft, WarCraft, até o Counter Strike, que são 5, você tem um lugar certo, e aí você chega lá, o time inteiro com 5 computadores, tem a bancada que você coloca lá, monitor, aluga os monitor, coloca o seu computador que você trouxe, e aí você pode treinar. Então o jogo, você passava ali jogando, mas você ficava um dia inteiro treinando. Então eu lembro, a gente chegava nos Estados Unidos e levava aquilo como, se a gente levar sério, essa uma semana, além de ir bem no campeonato, a gente vai levar pro Brasil uma bagagem que a gente não vai aprender em 6 meses, que ali você tem uma semana que tinha os melhores times do mundo treinando sério. Então a gente chegava ali na BIOC, muitas vezes no campeonato a gente não jogava contra o SK ou contra o NOA, mas a gente treinava contra os caras. Então a gente chegava no Brasil com uma outra cabeça, com outra mentalidade, com muito mais treino. E hoje, eu sinto um pouco de falta disso, né? Então você, por exemplo, agora a gente vai pra WCG. A gente chega lá, joga os mapas, é campeão ou não é campeão, e volta pra casa e acabou. Então você não tem essa divisão, né? Porque assim, eu acho que a gente tem muita coisa pra aprender e os caras também aprendem muito. O estilo do Brasil, o estilo sul-americano é muito diferente. Então é... O que é de jogar? Essa troca de escolas, assim, que hoje não existe tanto. Por um lado é bom, né? Que, por exemplo, você chega lá e você pode surpreender. Mas eu acredito que pra gente, hoje na atual fase, seria muito legal, por exemplo, a WCG tivesse um espaço pra BIOC, onde você pudesse ir treinar uma semana. Galera, essa foi só a primeira aqui da Mega Servos. Estamos falando com o Gaules, que pra muitos, né? Falaram que você foi o cara pro time da Mandi, que venceu aí o campeonato da WCG. Queria agradecer você. E é só a primeira, Gaules. Você volta aí mais tarde, né? Com certeza. Essa aí, galera. Essa aí foi a primeira da Teamplay TV e você aqui na Mega Servos 2011.